Pessoal, só lembrando, para ver a transparência, é só clicar em cima dela, ela vai ficar em dimensão maior na tela, tá? Pode ir, Recta. A gente estava estudando, a gente continua hoje, terminamos também esse assunto, da encarnação em diferentes mundos, quer dizer, a gente não vai necessariamente ficar só nesse nosso mundinho aqui, né? Vamos lá. A natureza do perispírito se mantém mesmo nas diferentes mundos que o espírito tem de reencarnar. Como o espírito retira o material de seu perispírito do mundo onde vai encarnar, a natureza do perispírito vai variar de acordo com o mundo que habite. Então, nós, morando aqui no planeta Terra, nós temos uma atmosfera diferente da que se encontra em outros planetas, do sistema solar e de outros mundos ainda existentes. Então, cada mundo, cada planeta, enfim, tem uma atmosfera específica. Então, o perispírito, ele também vai se adaptar a essa nova atmosfera de um outro mundo, se for lá a sua reencarnação. O corpo material é o mesmo em todos os mundos? Não. De acordo com a evolução e do mundo que habitam, ainda que necessitem de corpo material, este é cada vez mais etéreo e apropriado ao ambiente, não necessitando devido à evolução, mas se nutrirem de maneira grosseira e nem se arrastar penosamente, ou seja, sofrerem as suscetibilidades da vida mais grosseira. Então, se a gente vai para um mundo mais evoluído, nós vamos ter um corpo um pouco diferenciado para poder se adaptar a essa nova atmosfera. Lembrando que o espírito nasce simples e ignorante, aí ele começa a primeira encarnação em mundos primitivos, que é o mundo totalmente do ser, onde somente o estímulo prevalece. Depois vai avançar para o mundo que é igual ao nosso de proviscação, regeneração, felizes e espíritos escuros, onde o corpo físico praticamente se compara com o perispírito. Eles são tão tênu que um é semelhante ao outro, mas sempre vai haver o corpo espiritual, que é o perispírito. A forma de habitação no corpo físico vai ser sempre uma forma humanoide. Isso não quer dizer que seja a nossa semelhança. Então, vamos supor, se o mundo é totalmente pesado, o sistema dele não é forma carbono, eles vão compara um corpo semelhante ao que está nesse mundo de proviscação. Nós vemos muito esses filmes de ficção científica onde se traz a ilusão de um corpo diferente do nosso. Mas, realmente, os corpos não quer dizer que seja essa história nossa. pode ser realmente esse que a gente denomina extraterrestre, né? Na verdade, nós somos extraterrestres, porque a grande maioria de nós já vem de onde? De capela. A grande maioria não é a primeira encarnação nossa, não é no planeta Terra. Uma grande maioria é assim, mas uma grande parte não. Então, isso quer dizer que, quando nós viemos de um mundo para o nosso planeta de proviscação Terra hoje, onde nós estamos habitando, nós se moldamos, tanto o perispírito como o corpo físico, para essa atmosfera, para esse ambiente, para essa temperatura. Se você for para Júpiter, é uma temperatura diferente. Talvez lá no céu, a luz do sol seja uma luz diferente da nossa, assim por diante. Então, o corpo físico vai estar adaptado à atmosfera e à situação do planeta onde vamos habitar. E como nós já vimos atrás, a gente sempre vai fazer uma translação de um mundo, ou seja, de proviscação, não para o outro mundo de proviscação, e sim para o mundo superiores ou voltar para o mundo de proviscação um pouco mais inferior. De acordo com o quê? Se eu faço uma evolução maior, eu posso ir para um planeta de regeneração. Se eu fico estagnado e o planeta avança, eu vou ter de sair do planeta de que eu estou para o planeta, para o mundo de conspriação já mais no início. Então, isso depende do processo de evolução de cada espírito. Convém lembrar também que a reencarnação, ela vai ser feita pelo espírito e não pelo nosso corpo, né? Então, ele já vai estar adaptado para aquele ambiente do mundo onde esse espírito vai fazer a encarnação. Adiante. Os mundos evoluem também, como seus habitantes também evoluem. Os mundos também evoluem de maneira igual aos encarnados, sobem na escala evolutiva, de acordo com a elevação moral e intelectual dos que estejam encarnados. Então, pode falar. Então, aí nós vemos, né? Hoje, nosso planeta é para a reencarnação, já passando para a regeneração. Ou seja, nós já estamos fazendo o processo de evolução. O que significa um planeta regenerado? Onde o mal vai perder a força. Ou seja, há uma evolução, tanto dos espíritos que aqui habitam, como a atmosfera do próprio planeta. Como o Capitão gera a regeneração quando houve esse transporte, hoje ele já está um pouco mais avançado na estrutura. Então, os mundos evoluem de acordo com a movimentação dos espíritos que habitam. Então, por isso que não é necessário, nós que estamos habitando hoje um planeta de própria expiação nessa transição, mudarmos para um mundo diferente. Ou seja, nós vamos acompanhar o planeta Terra. A não ser alguns espíritos que ainda se mantêm enraigados no ódio, na violência. Esses não ficarão mais no planeta, serão expulgados com um mundo de própria expiação, vamos dizer, lá no tempo do Império Romano, ou um pouquinho bem antes, né? No início da formação da estrutura do planeta. Isso não quer dizer que eles vão ser castigados. Por quê? De alguma forma, eles voltando ao mundo de prova de expiação mais rústico, eles vão ter um processo de missão de fazer evoluir. E assim, expulgar também essa onda de violência que eles carregam. Eu acho... Alguém que ia falar? O que eu vejo aqui nessa frase também é uma situação em que nós, no mundo atual, na Terra, nós estamos prejudicando muito o nosso planeta. Nós não aplicamos aquilo que aprendemos e que recebemos como informação. Nós precisamos ficar apenas na situação do lixo. Então, nós ainda não evoluímos o suficiente para deixar um planeta transformado, mas ele não precisa ser prejudicado por isso, né? Então, alguns, não sei se são cientistas ou apenas observadores e tal, dizem que as nossas águas estão melhorando, que isso, aquele outro, em função de estar todo mundo dentro de casa. Só que a mudança no planeta e também na parte moral do homem não é numa quarentena que vai ser o suficiente, tá? Talvez a gente realmente tenha mais lixo dentro de casa, tem gente que está pagando mais água, que está lavando mais as mãos, mas precisa de uma mudança bastante grande e essas mudanças só acontecem lentamente, né? É, mas, é, está colocando bem claro. Esses que não estão mantendo o planeta e que estão contribuindo para que ele mantenha nessa forma de autodestruição, que o planeta não vai se destruir, né? Mas, mantendo o zelo, praticamente, esses, no final, se o planeta fazer a transição e não houver mais características para esses membros, eles não vão estar nesse planeta. Então, nós temos que ter cuidado. E outra coisa, nós estamos criando o mundo que nós vamos voltar na encarnação anterior. Então, a nossa responsabilidade nesse momento triplica de valores, porque ou eu vou ser removido para um planeta onde está mais no início da, no meio da expiação, ou eu não vou, né, sofrer as consequências desse deslize que eu estou fazendo. Ou seja, a minha encarnação no mesmo planeta vai acontecer em uma área onde o ambiente não é tão propício à saúde. Então, vai ter regiões do planeta que ainda vão comportar esse tipo de característica. Se eu desdegrado o ambiente, eu vou estar no lugar onde eu desdegradei. Então, é esse movimento que vai acontecer. O planeta vai. Agora, se nós vamos, essa é a questão. E, como o Chico diz, eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso começar agora e fazer um novo fim. Então, ainda é hora de nós fazermos o processo de reestruturação, seja da parte do lixo ou seja da parte de envolvimento da igreja, ou de pensamento, de forma de pensamento, que hoje agride o planeta, né? Toda essa causa, essa confusão, essa desorientação que a gente está vendo nessa pandemia, o pessoal não acreditando, não ligando, não tendo responsabilidade com a vida do outro, tudo isso são semiadultos que estão fazendo e aí a gente vai ter uma colheita. Imagina como deve ser essa colheita, né? Vou estar num local onde vai ter uma pandemia maior ainda e eu vou ter de desencarnar com essa pandemia. Por quê? Porque eu não respeitei esse momento. Então, cabe a cada um de nós fazer um processo de transformação. Agora, com certeza, o planeta Terra vai para a regeneração. Vai depender de nós continuarmos com ele. mudamos de assunto. Reta, congelou? Reta. Cadê a minha professora? Alguém pode ler a transparência até a época voltar? Posso ler? Posso ler? Pode. Lê por item, tá? Tá. O espírito não goza desde sua formação da plenitude de suas faculdades, pois, para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Nós vemos que todos os espíritos nascem simples e ignorantes. Então, o que é a transmigração? É a passagem, é essa caminhada para a felicidade. Então, no nosso início da formação do planeta, lá no mundo primitivo, o que é que nós tínhamos? Plenamente instinto, nós sobrevivíamos. Então, com o longo processo de evolução até chegar ao nosso tempo de hoje, a gente vai o quê? Desenvolvendo a inteligência, aprendemos a fazer o fogo, a alimentação, depois aprendemos a cozinhar a comida, depois, com esse avanço, a gente vai se transformando, fazendo as coisas acontecerem. E, aos poucos, a gente vai desenvolvendo a razão e os sentimentos. pode continuar. Roberto? Acho que ela travou. Todo mundo está travando agora? Posso continuar, se quiser. Não, é porque eu estava desligada. Eu estava vendo, não vi que estava fechado. Desculpa. O estado da alma na sua primeira encarnação e o da infância corporal. A inteligência apenas se desabrocha e a alma se ensaia para a vida. Já a dos selvagens é uma infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que nutrem paixões. Então, ainda vemos a diferença da evolução de um espírito iniciando a sua jornada evolutiva. A gente costuma dizer que o selvagem seria já o espírito na infância. Na verdade, não. Por quê? Porque eles já acreditam nos deuses deles, eles já têm desenvolvimento, eles já têm a procriação, eles já têm o respeito com as pessoas. Então, eles têm um instinto mais de sobrevivência. Então, já não são espíritos no início da sua evolução. Eles já fizeram uma transição, eles já fizeram uma passagem. e hoje a gente já vê, o Schmidt, é que o índio já está se integrando à sociedade também, né? Você vê médicos, professores nas tribos, né? Então, assim, a tendência é que eles também estão no processo evolutivo e acompanhando, porque eles estão buscando meios de nivelar com a sociedade, na verdade. quando a gente fala em selvagem, a gente não está falando só dos nossos índios, estão falando de toda a categoria de espíritos que ainda se encontram nesse estágio. Vamos pegar os nossos índios aqui, que tem ali em São José, eles já são mais evoluídos, já tem tecnologia, né? Nós estamos falando desse selvagem que a gente dizia que o povo ainda que a gente não teve seu desenvolvimento, que ainda vivem da terra, da sobrevivência, nesse inteirinho, né? que pra cá eles já estão entrando. E por que eles estão no nosso meio? Justamente aproveitando o embalo do nosso conhecimento para aprimorar os seus e fazer a sua caminhada nesse processo evolutivo. Bora? Bora, a reta entrou, mas ela está lá sem o microfone e sem o... Vamos indo, vamos pra próxima. Não basta alguém por um proceder impecável na vida atual transpor todos os degraus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por graus intermediários, pois o que o homem julga perfeito longe está da perfeição. É, aqui só estava dizendo que não existe milagre, né? É igual, nós pra fazermos o nosso processo de evolução, é igual você entrar na escola, você tem que fazer o primário, depois fazer o... não sei como é, segundo grau seria, vou pegar no tempo do Carlos aqui, depois do segundo grau fazer o científico, fazer uma universidade pra você fazer, conseguir uma profissão em determinado nível, né? Então, o espírito é a mesma coisa, ele nasce simples, ignorante, tem a primeira encarnação e o seu desenvolvimento, o seu crescimento vai depender da vontade que ele quiser. O que acontece é o seguinte, você não volta atrás, se você já foi um selvagem, já conquistou algum conhecimento, isso fica gravado onde? No corpo espiritual, então ele não vai voltar a ser um primitivo, ele vai pra frente, mas o processo nós, hoje já estamos em regeneração, então, o processo de regeneração, já temos uma certa moralidade, já temos a tecnologia ao nosso lado, fazendo todo esse caminhar, porém, a gente não tem ainda a perfeição, então nós vamos caminhando. Agora, se eu voltar pro mundo de prospeção, onde seja o tempo de César, de Cristo, lá atrás, não quer dizer que eu reivindique, eu só voltar num corpo mais obtuso, que não vou poder exercer minhas funções, porque o conhecimento eu já adquiro, eu só não tenho a capacidade de colocar meu conhecimento, porque o local onde eu estou encarnado não tem essa característica, vou ter usar recursos diferentes, vou dar um exemplo, a construção das pirâmides, todo mundo analisa que é uma perfeição fazer aquilo ali, como faziam? É que alguém já tinha a técnica, só não tinha a ferramenta de exportar que a gente tem hoje, mas já tinha a técnica que fazer aquele perfil e fazer aquela montagem e aquela engenharia, então, no desdobramento, ele acessa a informação, utiliza a informação no local onde ele está encarnado para fazer esse processo e fazer o seu continuar, para depois ele recuperar esse estágio. Geralmente, a gente volta ao mundo anterior mais pela parte moral, não pela parte do conhecimento, a parte intelectual não tem esse referencial. Agora, quando eu estou muito conectado na onza negativa, no ódio, no orgulho, na vingança, eu vou ficar restrito nesse potencial sem poder fazer o processo de evolução. Então, eu não posso acompanhar a evolução dos mundos. Muitas vezes, eu tenho de retornar um pouquinho atrás, reaprender, trabalhar as minhas emoções para depois fazer o processo e continuar a minha jornada evolutiva. Bora? Bora. Um homem em novas existências pode descer mais baixo do que esteja na atual. Na atual, em relação a uma posição social. Porém, como espírito, não. Visto que não pode degenerar. Entretanto, um homem perverso pode tornar-se um homem de bem, arrepender-se e se modificar para melhor. Então, aqui, a parte moral, nós já falamos ali. Então, se eu tive um avanço e trabalhei a minha parte moral, eu não vou perder isso. Porém, eu posso ter nascido em uma condição financeira em uma encarnação, por exemplo, vou botar, nasci como rei e vim, hoje, em uma encarnação, estagiar em um local onde, em uma favela. O que que eu quero? isso pode me testar e transformar a minha experiência. Então, esse processo vai sempre ocorrer. Então, assim, nós podemos voltar num corpo numa posição social inferior da que eu estava na encarnação anterior. Mas, o processo moral é o mesmo. A minha conquista que eu era moral como rei, eu continuo com a minha conquista moral como um morador de uma região de classe baixa, né? Porém, as aquisições sempre vão estar com a gente. Então, agora, um cara que tem um corpo obtuso, violento, ele pode vir a morar depois num corpo mais denso, mais cordial, se ele alterar a parte moral dele. Então, o aspecto aqui é só o moral. Moral você não perde. Agora, a estrutura de você passar por todas as profissões para conhecer a parte feminina e masculina num corpo de mulher ou de homem para vivenciar essa experiência ter a... Por que um homem tem que encarnar num corpo feminino? Para ele ter o sentimento, ser sutil, perder aquela característica do... Geralmente, do sexo masculino que é já mais... Mais força, mais... Menos sentimento, né? Mais bruto. É, mais bruto. Então, é necessário ele estar fazendo esse nivelar trocando o sexo e também trocando as posições sociais como também a atividade que a gente desempenha para ele poder apreciar e melhorar o nosso sentimento. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou depurador por onde tem que passar todos os seres do mundo para alcançarem a perfeição. A gente vê assim, por que a gente não faz a evolução no mundo espiritual? Porque no mundo espiritual nós vamos estar conectados com as mesmas energias, com as mesmas semelhanças. Então, e outra, nossa mente está aberta em conexão com aqueles que nos convivem. Então, no mundo espiritual o que a gente faz? a gente vai estudar, a gente vai conhecer as nossas existências, vamos fazer uma análise dos erros cometidos, do que a gente quer transformar e a gente vai ter o quê? De ocupar no corpo físico. Porque somente aqui, com o véu do esquecimento preso no corpo físico, a gente vai ter a possibilidade de fazer esse processo, testar, ou seja, fazer as nossas provas e as nossas expiações. e fazer a transformação do nosso sentimento e recuperar também esse deslínio que a gente faz nessas encarnações. Então, não tem como a gente fazer isso no mundo espiritual. Seria perfeito. Eu sempre brinco lá quando a gente está no André Luiz, que ele trouxe essas 15 obras que a gente está estudando, e com tudo isso aí o que vai acontecer? Ele tem toda uma base de conhecimento. Agora, ele vai ter de voltar no corpo físico para ver se ele vai conseguir ultrapassar e vencer aquilo que ele aprendeu no mundo espiritual. Isso acontece com todos nós. Programamos a nossa reencarnação, buscamos nossos afetos e desafetos para testar o quê? Para corrigir os deslinhos do passado e fazer o nosso progresso de acessão moral. o pessoal pode perguntar, não é? Aqui não tem... Ah, a Eta não está aí, aproveita. Aproveita que ela não morre também, mas aproveita que já dá para a gente... Pode falar. Não, não, não. A Elisabeth lá em cima. Ah, desculpa, desculpa. Não sei se se enquadra nessa questão, mas uma vez eu escutei uma teoria de que Jesus Cristo que era um espírito evoluído, é lógico, uma maior, a consistência dele, o corpo dele não era tão denso quanto é o nosso e por isso os sofrimentos que ele passou ele não sentiu com tanta força como nós sentiríamos. O que vocês acham disso? Na verdade, não é o corpo denso. Na verdade, o Jesus era um espírito evoluído, um espírito superior, ele não precisaria vir ao planeta, mas ele veio para cá com um objetivo único de mostrar para nós que é possível vencer todas as dificuldades. Então, veja só, para Jesus encarnar no planeta Terra, o corpo espiritual dele teve de fazer uma compreensão e adaptação à energia do planeta de mil anos. Mas não é só mil anos, é que nesse processo teve de fazer esse reajuste, estruturar os fluídos do planeta e ainda preparar o corpo físico, que é o corpo de Maria, foram várias gerações aprimorando um útero, um corpo que pudesse agregar essa energia, porque imagina a energia do Cristo, né? Essa energia para que ele pudesse ocupar um corpo físico. e, segundo o relato, ele não poderia ver que ele vai estar muito mais que esse tempo em virtude do próprio corpo físico que não aguentaria essa expansibilidade da evolução desse espírito. Então, teve um prazo de 33 anos justamente para ele se realinhar, reestruturar, porque também teve o processo que todos nós temos na hora do nascimento, e trazer esse processo esse processo para trazer essa doutrina de amor, tanto é que ele sofreu todas as vicissitudes que poderíamos fazer. E teve dor, Jesus sentiu a dor que ali estava, mas houve realmente uma preparação. Para Jesus poder encarnar no planeta, teve que fazer, remover uma quantidade enorme de espíritos de ódio, de raiva muito grande para alinhar e fazer essa também proteção. E contando que Jesus estava com toda a equipe dele trabalhando ao seu lado, vivenciando. Porém, ele realmente passou por todas as vicissitudes mostrando humildade e nos dizendo assim, vocês podem fazer tudo que eu faço e muito mais. As palavras deles. Você procura uma casa espírita pelo amor ou pela dor, ou seja, você cresce pelo amor ou pela dor. Ali, quando ele fala não podendo os espíritos aperfeiçoar, a não ser por meio das tribulações da existência corporal. Então, a gente precisa estar passando por todas essas dificuldades para buscar o caminho do crescimento e da evolução. Quando também tem aqueles que ainda não usam essa oportunidade como crescimento, vão por descaminho também. nós temos uma dificuldade porque a dor é inerente ao planeta que vivemos, para a dispiação. Só que a gente, pela nossa revolta interior, não aceitando o momento que nos apresenta, achando que aquilo não é justo, a gente cria o quê? A gente entra na dor e entra no sofrimento. O sofrimento que é a revolta, a não aceitação. seria muito mais fácil se nós compreendêssemos que tudo que nos acontece no momento atual foram gerados por nós mesmos. Portanto, Deus está nos dando uma oportunidade, através daquilo que estamos recebendo, de fazer o processo sem entrar nesse crisol do sofrimento. mas nós ainda somos crianças na estágia de evolução e ainda cometemos as nossas atrocidades ainda pelo caminhar. Mas temos de compreender que nada é por acaso. Se algo está me acontecendo, eu tenho que aprender alguma coisa com aquilo ali. como são as faculdades do Espírito em suas primeiras encarnações? Rudimentares, como na situação da infância, comparação, aguardando o desenvolvimento. ali já comentamos várias vezes, o que é rudimentar? Imagina, tu encarnou pela primeira vez, recebe o corpo. Qual o corpo que vai receber? Aquele corpo primitivo lá, no tempo de Lúcio, se você ver no filme, é um corpo daquele sentido. E ali vem, ele vem sem conhecimento, sem... Ele vai começar a fazer o processo de caminhada. E daí para frente vai depender das decisões que tomar, depois que ele começar a ter a consciência e o nível arbítrio. Ele só começa a responder pelos seus atos a hora que ele ganha o nível arbítrio, ou seja, que ele sai daquela fase do instinto e começa a trabalhar a sua inteligência e começa a dominar o seu comportamento. Ali estamos, agora podemos uma vida transpor nesse... Graus e a escala evolutiva. Esse. não, o homem, por mais perfeito que seja numa existência, não tem predicados para avaliar toda a perfeição. O próprio bom senso nos faz ver que uma vida apenas é insuficiente para adquirirmos todos os conhecimentos técnicos, profissionais de uma profissão, que dirá o desenvolvimento dos sentimentos e os resgates para que nos libertemos dos erros são necessários, necessárias, então, muitas existências. Então, a pergunta está bem clara, se a gente faz tudo isso numa etapa apenas. Então, se a gente vê grandes figuras, por exemplo, Chico Xavier, ou então, Divaldo Pereira Franco, eles já vêm de muitas existências e cada vez eles estão se aperfeiçoando sempre mais. O Chico Xavier, por exemplo, tinha uma série de enfermidades, e mesmo assim ele nunca desistiu, nunca deixou de atender aquela multidão que vinha quase que diariamente, ele não podia nem andar por aí porque já vinham pessoas pedindo, enfim, que ele resolvesse os problemas. E Divaldo Pereira Franco também, eu estava vendo um livro da Sueli Schubert, onde ela coloca que ele já vem de tantas outras existências que ele está sempre evoluindo, sempre, sempre, por isso, ele hoje se torna o médium do nível que ele é, porque em outras existências ele já veio aperfeiçoando sempre mais. E mesmo assim, ele em muitas ocasiões tem dificuldades também. Sim. Eu só quero aproveitar esse lance do Divaldo e do Chico. Nós espíritas estamos com o costume igual a qualquer outra religião de tornar pessoas em santos, né? Divaldo, lógico, respeito, um espírito com uma missão grandiosa, sim, mas ele é um de nós. nós temos de respeitar a mensagem, o carinho, a devotação. Agora, criar ídolos dentro do espiritismo, isso a gente não deve fazer. E ele está fazendo isso com o Divaldo, estão fazendo com o Chico, estão fazendo com o Rossano, estão fazendo com o Anete Guimarães, eles são pessoas que vieram com uma determinada característica e se empenharam bastante, isso vê, Haroldo foi fazer pesquisas para trabalhar alguns assuntos que ele fala hoje, né? Ele foi atrás dessa estrutura. Se nós tivéssemos um pouquinho mais de vontade e se dedicássemos um pouquinho mais a essa doutrina, nós também teríamos a capacidade de fazer esse processo. A nossa mediunidade, a gente nem aceita que a gente tem intuição, agora imagina a mediunidade. Então, veja, é um processo de nós começarmos a nos compreender. Vamos respeitar essas pessoas que já estão trazendo a Bruno do Chico com 300 e poucas obras que ele trouxe, abrindo a doutrina do Espírito para o nosso entendimento. O Divaldo, com essa mediunidade boa que ele tem, essa intuição com o Joana de Anjos, que é outro Espírito, né? De categoria como o Emmanuel, que juntos se proporam a abrir a doutrina. Agora, em nenhum momento, nenhum deles querem divindade ou santidade. Eles querem, sim, um único objetivo, a esclarecermos e nos darmos oportunidade de fazer o nosso processo evolutivo. Só uma colocação. Você falou do Haroldo, né? Então, ele foi estudar a tradução da Bíblia, do Novo Testamento, enfim, né? E nós, quando nós, ele fez todo esse trabalho, aprendeu lá o aramaico, o grego, sei lá, tudo, para poder entender a mensagem, as palavras. E nós, quando estudamos, se é que estudamos, na primeira palavra difícil que a gente encontra na codificação, porque a gente não vai no dicionário, pelo menos uma coisa mais simples, porque cada palavra, cada texto tem um significado. e nós precisamos correr atrás, porque o estudante, ele tem que entender o que ele está lendo. Olha esse segundo parágrafo ali, onde coloca assim, que não fala nada de espiritismo, por exemplo, o próprio bom senso nos faz ver que uma vida apenas é insuficiente para adquirirmos todos os conhecimentos técnico-profissionais de uma profissão. Será que nós, como profissionais, nós vamos nos modernizando, acumulando novos conhecimentos, novas palavras, novas formas, novas técnicas? Não, a gente fica naquilo daqui a pouco, dentro de um ano, do jeito que a informática anda correndo por aí, daqui a pouco a gente está ultrapassado. Então, em qualquer estudo, nós precisamos nos atualizar sempre. e a palavra está difícil, vai procurar o dicionário, né? Então, é necessário isso daí. E essas figuras que nós temos aí, elas, com certeza, procuraram e se desenvolveram dessa forma. Ok. Pode ir, Hertha. Pode ir, Hertha. Em relação à capacidade do espírito, pode o homem regredir em sua escala evolutiva? Não. O esquema da lei de Deus está montado, no sentido de que não há possibilidade do espírito perder aquisições reais que já conquistou. É lei do mérito. Em relação às situações sociais, o homem pode regredir de uma vida para outra? Sim, pois não há outra maneira de experimentarmos as vicissitudes da vida material, sendo essa a maneira de aprendermos as várias necessidades do homem em suas mais diversas dificuldades. Então, eu acho que esse segundo parágrafo está explicando exatamente o que é realmente progredir. Se nós estamos num determinado nível, não vamos regredir, mas nós vamos experimentar situações novas, outras apenas complementando aquilo que nós já conhecemos. Então, sabemos uma série de coisas. A televisão, nas propagandas e tudo mais, ela está sempre avançando. então tem uma chamada sobre ecologia, sobre a limpeza do ambiente. Então, o cara vai dizer assim, qualquer dia nós vamos ter mais plástico do que peixes. É uma frase que ele coloca, mas com isso nós estamos cuidando um pouquinho mais do nosso lixo ou não. Então, a gente não regride, mas podemos parar. Acabou-se. Próximo assunto. Acabou-se, tu vai ver. Destinação das crianças após a morte. Olha, essa parte também é muito interessante, porque às vezes as pessoas perguntam para a gente, porque esse assunto de agora, ele mexe muito com o sentimento. E quantas pessoas vão procurar tanto esses espíritos encarnados que a gente já citou para cura, para resolver problemas de sentimento e tudo mais. Então, aqui está uma lição para as crianças. Após a morte delas, como é que nós vamos entender isso? Como explicar, entretanto, a situação da criança cuja vida material se interrompe? e por que esse fato ocorre? Tal qual acontece com o de um adulto, o espírito de uma criança que morre em eternidade volta ao mundo dos espíritos e, às vezes, é bem mais adiantado e bem mais experiente do que um adulto, um espírito, já que pode ter progredido em encarnações passadas. A curta duração da vida de uma criança pode representar que o espírito que animava o cumprimento de existência precocemente interrompida antes do momento em que deveria terminar e sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. então, vamos entender bem esse último parágrafo ali, a curta duração da vida de uma criança pode representar para o espírito que animava, né, o complemento da existência precocemente interrompida, antes do momento em que deveria terminar. Aqui eu não quero dizer que é sempre por causa de um suicídio, por causa, sei lá, pode ter sido um outro descuido, qualquer alguma coisa, mas se nós viemos com uma certa quantidade de fluido vital, nós vamos terminar esse fluido vital. Agora, se houve por alguma razão uma interrupção, esse espírito vai retornar porque ele precisa completar aquele período em que ele foi extinto, extinto não, ele voltou para o mundo espiritual e o corpo quando ele estava veio a morte, né, para o corpo. E outras vezes constitui uma provação ou expiação para os pais. Então, aqui, nós vamos ter vários, vários exemplos de crianças que têm uma morte bem precoce e os pais, então, começam a questionar, alguns começam a se culpar, uma série de sentimentos que brotam dessa situação. É, na verdade, então, ali, o retorno de uma criança para o mundo espiritual, ela atinge três elementos. O próprio espírito, o pai ou a mãe, né, em virtude de um processo de reencarnações anteriores, né. Muitas vezes, ele vem mostrar ao pai a valorização da vida, o sentimento de amorosidade que em outros processos ele não teve, né, e muitas vezes até o próprio espírito que na hora do seu desencarno, ele não pôde cumprir, faltava, por exemplo, um momento de arrependimento e por uma situação não houve esse momento, então ele volta e vai fazer, completar esse ciclo. Então, por isso que nós vamos ter muitas gestações que o corpo não nasce, ou seja, a formação do feto até determinados meses, até o nascimento nasce e logo em seguida já volta ao mundo espiritual, às vezes fica um ano, fica dez anos, né, são tudo complementação da atividade que esse espírito precisava para o seu projeto reencarnatório. Então, não há injustiça de Deus nesse momento. Nós temos uma programação. Acabou o tempo dessa programação, lógico que esse tempo, às vezes, pode ser alterado para mais ou para menos, né, esse tempo é o tempo necessário para que esses espíritos ficassem na sua transição no corpo físico. E aí, nós também temos de pensar por um lado, quando a criança vai, nós temos de entender também o processo do próprio, como é que diz, o luto, né? Ah, o luto dos pais, ah, a compreensão. Só que esse luto também não pode se estender muito. Por quê? O que acontece? Essa criança volta a ser espírito e muitas delas ficam em colônias preparadas para um retorno mais rápido, né? Então, ele não volta a um estágio onde o corpo dele volta a expandir. Ele fica como espírito de criança. E se o pai fica na alimentação, a mãe fica na alimentação, na dor da perda por muito, muito tempo, o que vai acontecer? Vai interferir nesse processo encarnatório da própria criança ou vai interferir no processo da encarnação desse próprio espírito que estava quase preparado para retornar, gerando dores de sofrimento de ambos os lados, tanto da criança que partiu quanto dos que aqui estão nessa lamentação. Então, temos de entender que se a criança retornou o mundo espiritual é porque era necessário acontecer esse procedimento. Perguntas? Tranquilo? Carlos, difícil se convencer uma mãe que perde um filho que ele só tinha aquele tempo com ela. aí que acontece. É bem complicado, se ela não tem entendimento de uma doutrina espírita, mesmo a mãe espírita ela leva muito tempo a adaptar. Mas a saudade, ninguém está reclamando, ninguém vai questionar a saudade. Ela pode, desde que seja uma saudade salutar, algo que agrega. Se for uma coisa de ódio, de sentimento de perda de dor, de agonia, de querer que a criança esteja com ela, aí realmente a gente... Vamos fazer pressa, a gente souber que tem uma dessas, vamos botar o nome em caderninho sempre no Céu dos Cobres ou na Casa do Espírito que você frequenta, sempre mantendo, porque só com esse proceder e com esse entendimento ela vai compreender aquele fato. E se ela continuar nesse processo, ela continua atrapalhando e criando mais dor para esse espírito que já partiu. Eu tenho uma irmã que sofreu um acidente e a menininha morreu com 4 anos de idade. Se ela se vai 20 anos até hoje, não que ela sim parou a vida dela, entendeu? Mas quando vai chegando a época desse acidente, ela se transforma, veio um filho depois, o filho se transforma e ela até hoje, quando ela fala dessa criança, ela fala sem aceitar ainda. Eu converso muito com ela, dou a ela o entendimento da necessidade daquele período com ela, mostro a ela que ela foi escolhida para dar oportunidade de ela completar uma existência, mas ela não se conforma. E a maior revolta dela é que ela estava ministra da igreja que ela frequentava, entendeu? Então ela não aceita como é que ela estava fazendo tudo direitinho e passou por aquilo ali. Entende? É complicado essa situação. Até hoje, ela não aceita, eu tenho 20 anos isso e ela não aceita de jeito nenhum. Diga, Rerta. Eu vejo nessas situações também muito a cultura, né? Começa com frases do tipo assim, ó, deve estar sofrendo muito porque o normal é a mãe morrer antes do filho ou o pai, né, que fosse. Depois, outra situação. eu fiz o que a colega colocou agora, né? Eu fiz tudo certinho, tudo certinho e Deus me castigou. Levou meu filho. Entende? Então, uma série de situações que nós vemos aí o nível de evolução que nós ainda precisamos avançar para ter isso aí. Será que num determinado momento é a pessoa, não digo só no exemplo que foi dado, mas a pessoa entender que esse espírito só precisava daquele tempo. Então, ele não veio predestinado para sofrer, para desencarnar num acidente, num outro, numa outra situação. Mas ele veio destinado a ficar pouco tempo. É, mas isso eu falo muito com ela, só que ela não aceita. Não, não aceita. Exatamente. são coisas assim que eu acho que isso é cultura, está dentro da pessoa e ela também não quer se livrar disso. Às vezes, as pessoas fazem o possível para ficar sofrendo. Além de tudo, a gente sabe que não tem acaso, né? Se Deus permite que haja esse desenvolvimento entre mães e filhos, ambos devem estar precisando desse processo ou desse resgate, né? O que nós temos que fazer é que nós não podemos julgar uma mãe dessa, que nós podemos auxiliar. Como que nós podemos auxiliar? Da forma simples que a doutrina espírita nos mostra. Mantendo em bom os pensamentos, dando uma proteção para ela, fazendo prece, utilizando a própria casa espírita para irradiação, porque um momento e uma hora vai compreender. Se não nessa encarnação, na próxima encarnação. Mas nós temos que começar a trabalhar agora para cada pessoa que a gente sabe ficar nessa situação. Mas jamais sem julgamento, porque a gente não tem a capacidade de entender o momento de agora, ainda mais as encarnações anteriores desses dois espíritos, né? É o que eu faço, porque assim, a dor é dela, eu não fui eu que senti essa dor, né? Então, assim, a gente tem que respeitar a dor dela e ajudar da maneira que está nas mãos da gente ajudar, né? Ficar falando que ela faz isso, faz aquilo, também não resolve porque ela não quer mudar isso. Porque a única mudança que a gente pode fazer é rezar para ela e para a criança também, né? Sim, sim. Para poder dar a libertação das duas, né? Isso. Já reta a próxima? Vamos para a próxima. O espírito cuja existência se interrompeu no período da infância recomeça uma nova existência. Se uma única existência tivesse o homem e sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito do que morre na infância para gozar sem esforços da felicidade eterna e com que direito se acharia isenta das condições, às vezes, tão duras do adulto. Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. Com a experiência vivida pelo espírito da criança, os seus pais também, provados em sua compreensão para com a vida, então, resgatam débitos que assumiram no passado. Então, nós não temos uma receita completa, perfeita para cada situação. São várias as situações de por que a criança morre em tenra idade, quer dizer, novinha, sem, enfim. Então, pode até estar envolvido com o resgate de um dos pais, ou dos dois, inclusive, sei lá. Então, tem uma série de situações e nós, ainda, quando há pouco eu falei de cultura, nós temos muito esse julgamento. Ah, morreu, e esses pais deram, aprontaram lá em outra existência, não sei o quê, parece que a gente tem uma receita que fecha a situação e não é assim. Então, está colocando aqui no primeiro pedaço, se uma única existência tivesse o homem e sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito do que morre na infância para gozar sem esforços? Aqui eu poderia tirar esse último pedacinho e dizer assim, então, se o homem tivesse só uma existência e tivesse aprontado todas, qual seria o mérito dele junto a um outro indivíduo, um espírito que é bem mais evoluído? Então, não teria mérito nenhum. Então, cada um tem a sua parte, o seu grau de evolução. O sofrimento é grande para os pais, tudo bem, mas precisa seguir em frente. Então, com a experiência vivida pelo espírito da criança, os seus pais também provados em sua compreensão para com a vida, ou então resgatam débitos que assumiram no passado. Como a gente tem o véu do esquecimento, o homem, a mulher, os pais aqui não sabem o que eles estão resgatando. Também não se pode dizer, ah, aprontaram. Não, não é assim também. Então, não tem uma receita pronta. Cada um vai passar por todas as etapas para chegar a um espírito mais perfeito. e aí a gente vê na justiça de Deus nesse processo todo, né? Porque, assim, não existe bala perdida, não existe um acaso de uma criança morrer de uma forma trágica, violenta, né? Está dizendo ali, são rescates, são situações que se a gente abrisse o véu das outras vidas desse grupo de espíritos que estão vivenciando, a gente encontraria a resposta para essa situação. outra coisa também é aquela parte de Jesus é necessário que haja escândalo, mas há de quem praticar. Se, vamos dizer, se não acontecesse nenhum fato desse que a gente vê, lógico, não precisaria aparecer se nós tivéssemos feito a nossa evolução. Essas coisas tristes que a gente vê no jornal, feminicídio, homicídio, crianças, baleadas, essa situação toda, lógico, que nós não podemos normalizar e não ver, tem a ver com os olhos do coração, que mais são situações, às vezes, necessárias para o despertamento da nossa sociedade. A gente vê hoje nessa pandemia, todo mundo alegre, indo para as praias, o que é isso? Estão brincando com a vida dos outros, porque, ah, eu não pego, eu me garanto, mas e o outro? A responsabilidade que a gente assume perante essa jornada depois, temos que voltar na encarnação para recuperar esse processo, porque eu me acho no direito de fazer determinadas coisas onde eu não vejo, não me coloco no lugar dos outros, e aí, de respeito às leis de Deus, de respeito até àqueles que estão à nossa volta, nossos familiares, enfim. Então, tudo que acontece hoje no planeta, ela tem um objetivo de despertamento para nós acordarmos para amorosidade, e só nós acordamos com reflexo. Se nós estivermos num lugar onde nada acontece, seja tudo calmo, fantasia, nós vamos se acostumar com aquele local ali, e aí a gente vai achar que o mundo todo mudou, mas não mudou. Nosso planeta é um planeta ainda onde existe o mal, onde o mal ainda está predominando. Por isso que a gente vai ver essas coisas tristes no jornal, que a gente às vezes se revolta com aquela situação. Não vamos aceitar, mas nós temos que saber que algo está acontecendo para que nós possamos mudar o nosso comportamento. Mudou a régua. Vamos lá. Compreendemos assim que o universo inteiro evolui. Como os mundos, os espíritos prosseguem seu curso eterno, arrastados para um estado superior, entregues a ocupações diversas. Progresso a realizar, ciência a adquirir, dor a sufocar, remorsos a acalmar, amor, expiação, devotamento, sacrifício, todas essas forças, todas essas coisas os estimulam, os aguilhom, aguilhom, é um estímulo, os precipitam na obra. Que obra é essa? A obra de nós chegarmos num mundo mais evoluído. Então, tem todos esses sentimentos para a gente poder realmente progredir. Então, progressos a realizar, ciência a adquirir, dor a sufocar, e assim continua, até que a gente possa realmente sentir o estímulo para a realização dessa obra. Nessa imensidade sem limites, reinam incessantemente o movimento e a vida. A imobilidade, a inação, é o retrocesso, é a morte. Sob o impulso da grande lei, seres imundos, almas e sóis, tudo gravita e move-se na órbita gigantesca traçada pela vontade divina. Só esses dois parágrafos, esse segundo aqui, principalmente, olha lá, nessa imensidade sem limites, nós não sabemos nem onde nós vamos chegar e quando é que acaba, não vai acabar. o movimento e a vida. A imobilidade, a inação. Há pouco, o Carlos falou, disse, está tudo bem, nós achamos que o mundo está melhor, está não sei o quê. É o retrocesso, é a morte. Nós temos muitas pessoas que são bons profissionais na área que escolheram e chega o dia da aposentadoria. principalmente o sexo masculino, ele se acomoda muito mais do que a mulher. Ele fica isolado, restrito a duas, três pessoas que lhes são amigos ou não e aí fica, acabou, acabou, já fiz tudo que eu tinha que fazer, não tem mais nada para eu fazer. Aí vem a morte, mas antes disso o próprio organismo dele começa a se queixar, né? Então, sob o impulso da grande lei, da lei divina, seres e mundos, almas e sóis, tudo gravita e move-se na órbita gigantesca traçada pela vontade divina. Então, não é só o homem que está evoluindo, não, o planeta também. Quando dá um tsunami, por exemplo, dá uma outra catástrofe da natureza, o homem provavelmente não tem nada a ver com isso, só que ele mexeu, ele foi prejudicado, ele sofreu as consequências, porque a Terra, o planeta Terra, como todos os outros, ainda estão se acomodando. se levou sei lá quantos milhões de anos para se formar esse planeta, teve chuvas milenares para ter esses mares, 75% nosso planeta é água e ainda nós chamamos ele de Terra, né? Então, gente, tudo está mudando, tudo, não só o homem e o homem precisa fazer essa adaptação. Ele pode mexer com a natureza, mas não deve destruí-la, porque depois vem as consequências. Criança desencarnada em tenridade define grau evolutivo do espírito? A criança desencarnada em tenridade pode sim ter abrigado um espírito muito evoluído, mas a ocorrência não define o grau evolutivo, pois também os espíritos menos evoluídos podem desencarnar em um corpo em tenra idade. Então, gente, aqui nós temos que mais uma vez cuidar daquelas verdades absolutas, né? Ah, não, essa criança morreu porque o espírito dela já era muito evoluído, não precisava mais evoluir, pronto, acabou, não é assim, né? Quais podem ser a causa da desencarnação de crianças? A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que animava o complemento da existência presentemente precoce, quer dizer, aquela que nós já vimos nos lives anteriores, ele deixou alguma coisa para ser feita, fez e foi embora, interrompida antes do momento em que deveria terminar numa outra existência e sua morte também, não raro, constitui provação e expiação para os pais, né? Então, são essas as situações que acontecem. Uma coisa que eu gostaria de colocar também quanto aos abortos naturais, né? Então, aquele espírito, ele precisava ter o contato humano, né? Por alguns meses apenas. Então, esse espírito foi destinado àquela mulher, a fecundação aconteceu no corpo daquela mulher que já vinha com uma deficiência no seu organismo e ela, então, pôde segurar a gravidez por três meses, quatro meses, cinco meses, enfim, né? E nós temos aí eu vejo o que é essa evolução. A partir do sexto mês, né? A criança se nasce prematura, olha o que o homem desenvolveu a ciência para colocar essa criança dentro de um útero artificial, essa incubadora, né? Então, tudo está evoluindo. O homem, por sua vez, evolui na ciência para ter uma adaptação melhor para as outras pessoas, no caso desse bebezinho, tá? E ele vai e tem uma vida normal depois, uma boa, né? Então, tudo está evoluindo, não é só o homem, porque agora, daqui para frente, eu vou ter outras atitudes, não é nada disso, somente. É isso, mais o progresso da ciência que faz essas situações todas aparecerem e com isso o planeta evolui também. Quais as condições de crianças após o desencarne? Assim como todo espírito na erraticidade, em reflexão de suas existências e buscando compreender as suas próprias vicissitudes, começa uma nova jornada em busca de uma nova oportunidade reencarnatória. Então, mais uma vez, o espírito está ali, só precisou daquele tempo e ele está continuando a sua escalada evolutiva. Só lembrando aqui que, né, nós temos no mundo espiritual colônia só de crianças, né? As crianças que vão para essa colônia são espíritos que vieram, teriam uma encarnação pequenininha mesmo ou um teste rápido ou um aborto ou alguma precipitação dessa, retornam à característica de criança e ficam lá porque já está preparando uma próxima encarnação. Outros são aqueles espíritos que voltam para a erraticidade e voltam à estrutura que era normal antes, não ficam com o corpo de criança, reaprendem, revê todo o processo e voltam todo o processo para a reencarnação novamente, né? Continuar o processo de evolução. vai ter duas situações, né? Sexo nos espíritos. Vamos lá? Então, já acabamos das crianças. Alguma dúvida sobre as crianças? É o momento de fazer a pergunta agora, né? Realmente é um assunto complicado, não temos todas as respostas, mas a gente hoje, quando abre o jornal, a gente vê diversas situações que ocorrem, onde a gente muitas das vezes fica revoltado porque não compreende por que aquilo está acontecendo. Mesmo porque quando a gente olha para a criança, a gente não está olhando para o espírito que habita aquele corpo, a gente está olhando para o corpo da inocência. Mas nós sabemos que dentro daquele corpo ali, existe um espírito que pode ser rebelde, pode ser vingativo, ou pode ser um espírito realmente já evoluído, como a gente já viu. Então, não tem como julgar a situação. Mas nós sabemos que quando ocorre alguma coisa, há um processo encarnatório, é porque há uma finalidade justa, seja para o espírito que está voltando, ou seja para os pais que estão ficando na dor. Momentos de aprendizagem e momentos de evolução. Então, não adianta nos revoltar. Compreender, sim, os culpados que projetam, que acabam removendo, retirando a vida de um ser em desenvolvimento, têm de passar pelas leis, vão assumir sua responsabilidade pelos atos cometidos. Não vão estar exemplos nunca. Agora, o processo era de resgate, seja daquele que prejudicou ou que causou o desencarne do espírito em forma de criança, seja dos pais que estão ali ou seja do espírito. Sabemos que todos eles vão chegar a uma determinada evolução. O processo pode ser um pouco mais moroso, mas todos vão ser espiritualizes. Então, a gente tem que cuidar muito com nossos julgamentos de como a gente vai proceder. Muita gente pede para alguém que tirou a vida de uma criança que ele receba a pena de morte. agora vamos imaginar um espírito rebelde que saiu do corpo físico. No corpo físico ele está preso. Agora, fora do corpo físico ele está em liberdade total. Então, ele pode ser mais danoso fora do corpo físico que dentro do corpo físico. Ele pode atuar mais no sentido de prejudicar do que ele estando ali preso. Então, eu entendi analisar muito bem as consequências daquilo que a gente acha ideal. porque nós estamos julgando segundo o nosso conhecimento as nossas determinações as nossas emoções. Agora, tem a ver o processo de evolução do espírito. Fala, Inês. Beth. Ô, Carlos, assim, eu sei que você deve ter visto alguma coisa nesse sentido. No plano espiritual tem a colônia de crianças, né? Isso. E aí, eu estou aqui me perguntando, aquela colônia de crianças, o espírito é um espírito já, muitos deles férios, até mesmo ancião, porque a gente sabe que o corpo é de criança, mas que o espírito é um espírito que já teve várias jornadas. E aí, eu pergunto, estava aqui me perguntando, quanto tempo essas crianças ficam nessa colônia? Quando é que elas saem de lá? Como é que elas saem? Elas saem já mais adolescentes, mais amadurecidos, elas saem como criança? Não, na verdade, o que vai acontecer é que ele só vai para essa colônia quando ele está próximo de reencarnar logo em seguida. Senão, ele volta à vida normal e volta a toda estrutura, volta para reestudar a encarnação. Então, eles só vão para as colônias que tem ali, tem um livro de André Luiz que eu não sei qual a obra, onde há o desencarne e a mãe fica tão perturbada que vai atrás da criança nessa colônia prejudicando até um processo e a equipe tem que fazer todo o preparatório para que não prejudicasse, não teria que sair daquele processo ali. Então, ele estava sendo tratado com todas as estruturas, porque ele teve uma morte prematura no mar, que ele teve um acidente, e ele estava lá restaurando toda aquela estrutura para voltar logo em seguida ao corpo físico. Então, nós vamos para essa colônia quando estamos próximos e logo em seguida reencarnar. Então, a gente vai ter um corpo de adulto, adolescente, vai estar naquela formação ali. Eu já li esse livro também, não me lembro também o nome do título, mas eu não me lembrava se quem está ali foi porque desencarnou criança, mas eu não lembro e também não lembrava o que estava ali porque já ia reencarnar. Sim, tanto é que ele faz todo o tratamento, cura a garganta dele, porque ele tinha um processo anterior do câncer, faz todo aquele tratamento e ao seguida ele reencarna. É, isso mesmo. Ok, então é isso. A gente vai para o local onde estamos afim e onde a gente precisa. Então, se essa criança já está projetada para uma encarnação com um espaço que já vão estar ali à frente, ela vai estar lá, senão ela volta para a colônia onde ela saiu para repreparar para o Diogo a próxima encarnação. Vai depender muito da situação da desencarnação desse espírito. No exemplo mais crítico, quando é um aborto, muitas vezes o espírito que é abortado fica com ódio e raiva e fica fazendo o processo de obsessão na mãe que ficou. então vai depender muito da categoria, do grau e da função dessa encarnação. Ok? Casos são diversos. Mais alguma pergunta sobre morte de crianças? Desencarne? Só uma situação, um exemplo que eu presenciei. um aluno entrando na adolescência, 12, 13 anos, há muito tempo atrás, porque hoje em dia já são adolescentes com oito, né? ele desencarnou e quando foi feito o enterro, né? Toda aquela cerimônia, perto onde ele foi enterrado, o corpo foi enterrado, tinha uma sepultura onde tinha uma frase que dizia bem assim, era também uma sepultura de criança e a frase dizia bem assim, Deus também colhe flores nos jardins, flores jovens nos jardins. Ele também escolhe flores jovens, né? Então, foi uma frase assim que até depois no colégio e tal, alguns professores tiveram que trabalhar essa situação, né? De que Deus estava colhendo as flores do jardim antes de elas frutificarem, né? Então, é uma frase assim bem interessante e muito bem trabalhada. É porque é reta, na verdade, na verdade, tem o... Quando é uma criança que desencarna, realmente é mais tamaltizante, né? Cria-se, aquele, pô, Deus foi injusto, tirou o meu filho, né? A característica inicial de quem perde a criança em idade e terra, né? Então, por isso que é mais difícil de se tratar e lidar. Mas, como falamos até agora, é compreender o momento, compreender aquele espírito que ainda não entende o processo evolutivo, o apego que ele tem àquela criança que, às vezes, eu conheço pessoas que ficaram mais de 20 anos agarrado à lembrança desse filho, né? Então, são processos. O que devemos fazer? se conhecermos uma pessoa desse tipo, é preces, orações, para que ela possa se libertar e que o espírito possa também seguir sua caminhada evolutiva, né? Se não tem mais nada, nós vamos para o sexo nos espíritos. Então, vamos lá. O sexo no espírito não é como entendemos, pois que os sexos dependem da organização, né? Dos órgãos masculino e feminino é parte dessa organização, além dos hormônios, etc, etc. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos seus sentimentos. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Quando errante, o que guia o espírito na escolha de ser homem ou mulher são as provas que haja de passar. Quanto ao sexo, pouco lhe importa. Então, vejam bem, se ele tem que encarnar para experimentar a vida de um homem, ele vai encarnar masculino. Mesma coisa se for para a mulher. Então, o sexo não importa. O que vai importar é a prova pela qual esse espírito precisa passar. Então, lá no mundo espiritual, o que guia o sentimento não é a relação sexual, não é o ato, não é a aparência. E sim, como diz ali, baseado na simpatia. esse laço de simpatia que nos une hoje também. Hoje, as relações que nós temos é mulher com mulher, homem com homem, nessa estrutura nova que temos hoje da parte sexual, que nós começamos a estudar agora sexo e destino lá em André Luiz, que vai ser muito bom esse trabalho. Então, é a necessidade que ele tem. Então, eu projetei a encarnação. vou vir ao mundo físico. Um determinado das escolhas das minhas provas o que eu tenho que passar que vai definir qual é o corpo que eu venho. E isso gera uma grande dificuldade. Vamos imaginar um homem que vem a 30 encarnações encarnando como homem, um espírito que vem a 30 encarnações encarnando como homem. E daí, ele precisa pegar um corpo feminino. olha a dificuldade que é para esse espírito. Ele vem na sua bagagem, no seu pé de espírito, moldando todas as sequências de sentimentos, de emoções, tudo no lado. E quando ele vem com mulher, realmente ele vai ser atropelado por um monte de emoções. A própria adaptação ao corpo vai gerar realmente uma série de conflitos. Mas, são necessidades. nós precisamos encarnar num sexo masculino, porque no corpo físico nós vamos trazer a mentalidade mais da ação, da reação, e no corpo feminino mais a sutileza, a leveza. Então, nós precisamos compreender esses dois sentimentos. E só vamos compreender se nós vivenciarmos. E os conflitos vão existir a todo momento que eu tiver que fazer essa transição. porque depende do que eu tiver acostumado e a reação que eu vou ter quando aquilo estiver. Então, veja ali, o espírito, na verdade, não tem sexo. Ele projeta a parte de sensibilidade de acordo com o desafio ou as provas que ele precisa passar no mundo material. Deu, Hecta? Deu. Alguém quer fazer algum questionamento? Ô, turminha boa, essa aqui vale a pena te dar, Alain. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não tem sexo, tá? Então, já está claro isso aí. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhe proporciona aprovações e deveres especiais. E com isso, em sejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse só saberia o que sabem os homens. Mas eu gostaria de ficar nesse segundo parágrafo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo. O sexo é parte desse tudo. Como cada posição social. social. Então, aquele cara que espírito que sempre teve uma situação financeira boa nas diversas encarnações, ele de repente vai experimentar uma situação onde vai faltar água, pão e tudo que ele tem direito. Então, ele também precisa se adaptar a essas situações porque quando ele reencarna, gradativamente ele vai tendo aquela parte que ele já evoluiu, mas ele vai ter aquela lembrança de alguma situação. A mesma coisa em relação ao sexo, mas é em qualquer posição social que ele proporciona aprovações e deveres especiais no ensejo de ganharem experiência. Então, ele precisa evoluir em uma série de áreas diferentes daquilo que ele está no momento. Nós agora temos o espírito, aparentemente estamos bem adaptados, mas o que será que ainda falta para o nosso espírito progredir, avançar mais um degrau, então, numa próxima encarnação, ele vai tentar superar mais uma etapa, não é só em relação ao sexo, mas aqui agora a gente está especificamente tentando entender que se ele sempre encarnou como homem ou como mulher, ele não saberia como é a situação de um outro sexo. Lembrando que nós estamos no mundo material, ainda a nossa essência sexual é mais animalesca, ainda não chegamos no sexo da sublimidade, por isso que tem essa distonância muito grande entre as relações e as vivências que a gente vê hoje no mundo. são espíritos tentando se adaptar ao molde daquilo que o seu corpo físico lhe permite transformar isso em algo de amorosidade. Então, o que vai valer, o que vai determinar a boa conduta ou a péssima conduta desse espírito vai depender como ele utiliza a área sexual nesse inteirinho. Ou seja, se houver dignidade e amorosidade, o que vamos fazer? É um aprendizado. Então, aqui estamos caminhando para esse processo evolutivo. E um deles realmente é o sexo. E lembrando que a força maior desse mundo, a força que transforma é a força sexual. Ela é feita no amor, na sublimidade, ela transforma, ela cura, ela movimenta o mundo, porque é uma energia fantástica. É a energia da vida. Agora, que saibamos utilizar ela de acordo com a moralidade que Jesus nos deixou quando ele veio aqui e nos trouxe as mensagens desse amor incondicional. Ok? Alguma colocação? Alguma pergunta? Oi? E nesses casos que, por exemplo, tem uma menina que passa uma TV fechada, que ela nasceu homem e ela fez a transição desde 3, 4 anos de idade para uma mulher. e hoje ela está com 18, acho, e ela já fez até a troca de sexo. Essas pessoas vêm, elas não se aceitam como o sexo que nasceram, né? Mas isso daí vem como uma missão para ensinar para os pais ou para aprender também. Você explica sobre isso? na verdade, existe muito a gente falar sobre essa parte de mudança do corpo, mexer no corpo até as aparências, na verdade, o espiritismo não concorda, não é? Deus te deu um corpo. Uma coisa é você ter um direcionamento sexual, outra coisa é você mudar a tua estrutura física para se parecer com aquilo que lhe agrada, né? Então, quando você faz uma mutação ou algo no teu corpo físico, você pode assumir situações difíceis para as outras encarnações, né? O que eu digo assim, nós estamos falando da parte sexual, o fato de haver uma relação sexual entre homens, entre os mesmos iguais ou não, o que está é o como você procede nessa estrutura. Se você procede com amorosidade, com respeito, com seriedade, sem a parte mundana, está dentro da lei do amor. Agora, você querer ser aquilo, Deus te deu um corpo feminino e você transmuta tudo ele para um masculino ou vice-versa, você está mexendo com a natureza. Lógico, você está mexendo aonde? No pé de espírito. então, pode, pode, não, pode ocorrer algumas situações que você possa ter problemas na área do corpo físico em uma próxima encarnação, ou não. Se tudo isso também foi feito dentro da amorosidade, da compreensão, não pode não ter sequela nenhum. o que vale é a intenção e o desejo dentro do amor. Se está direcionado dentro, você não está criando trauma. Agora, se for só por orgulho, vaidade, aí já muda a característica, você está mutilando por egoísmo. Então, isso é muito complicado de trabalhar. Nós teremos que pegar o quê? Pegar cada espírito, abrir todas as encarnações que houve o direito para a gente compreender o porquê do motivo que está fazendo agora. Não é por acaso. Alguma coisa está ali. Agora, a ação sempre deve ser feita na base do amor. Se é feito assim, ele não vai criar gírias. Se não, ele pode gerar alguma complicação em encarnações posteriores. Mas nós temos a livre arbítrio. Nós temos a liberdade de escolha. Quando você tem liberdade de escolha, você vai ter também o resquício dessas escolhas. Ou seja, você vai ser responsável pela sequência dessas escolhas. Bom, obrigada. Alguma pergunta mais? A Ressa está aí para responder. Então, eu vou perguntar. Existem muitas explicações entre as pessoas, eu digo que é novamente a cultura que aparece nessa situação. A gente pensa que é do mundo atual, não é não. Se a gente olhar um pouco para trás, na própria literatura, nós vamos verificar que o casal ou a mãe em especial queria que nascesse um menino, nasceu uma menina, mas ela botou essa criança até 10, 11 anos ou mais com roupa daquilo que ela achava que devia ser. Era menino, ganhava roupa de menina. Era uma menina, ganhava roupa de menino. Então, são situações em que essa pessoa, quando ela começa a se entender como gente, ela vai ficar atrapalhada. Então, como o Carlos fala, é com amor que as crianças estão aí, os jovens estão aí, a homossexualidade está andando por aí, tranquila, ela é um pouco mais aceita hoje em dia, mas ela existiu desde quanto tempo? Acho que lá no Antigo Testamento até tem exemplo disso aí, que eu não posso citar o livro agora, porque também não tenho memória para isso. Mas, falando agora geneticamente, deixando a parte de religião um pouco de lado, então tem isso também, na década de 90, 80 e pouco, 90, quando começaram a tal da liberdade sexual, aquela coisa nada toda, também entrou a pílula anticoncepcional. E a pílula anticoncepcional, ela tinha uma dose muito grande de hormônios masculinos para inibir os femininos. Então, se a mulher tomava esses anticoncepcionais com frequência, quando um dia ela engravidasse, poderia nascer uma criança de um sexo X, mas com uma dose hormonal maior do outro sexo. Então, isso, eu não vejo mais na literatura de hoje. Para mim, na época que eu estava em sala de aula, ainda existia esse tipo de informação. Então, como a pessoa encara essa situação, nós somos livres, mas nós também temos que preservar o nosso organismo, né? Então, a homossexualidade está aí, a gente está vendo, pessoas que lidam isso com naturalidade, mas, infelizmente, tem pessoas que não precisam escrever na testa, eu sou diferente, diferente, né? Então, esse tipo mais uma vez entra na cultura, que existem, existem, né? E está aí, é uma forma de você também não ficar julgando e uma forma também da aceitação. A indulgência entra ali, uma série de situações. Para a própria pessoa, é difícil viver numa sociedade preconceituosa, tá? porque quando a gente vê determinados movimentos, nós vamos verificar que eles são, assim, intensos, mas sem profundidade, né? Quem começa a aceitar como eu sou, bababá, bababá, não é por esse caminho, porque aí eu acho que ainda existe muita agressão, mas o preconceito é grande, né? E começa pela cor da roupa, tem que ser cor de rosa, tem que ser azul, né? Tem nada a ver com cor, nada a ver. Enfim, eu acho que a gente, tendo casos familiares ou de amigos próximos, o que nos cabe é realmente aceitar a pessoa como ela se manifesta para nós, né? Então, ela vai se sentir melhor, eu vejo, assim, por exemplo, dando uma situação do Pedro em fazer atendimento para fraterno, é uma orientação que eu já ouvi as respostas e acho que são muito válidas, né? Da pessoa se aceitar como diferente. Acho que eu fiz mais confusão do que qualquer outra coisa. É, mas a homossexualidade, ela existe, descome e encarou, né? Encarou, já tem a divisão, porque na segunda ele já vem com a dualidade. Então, é realmente assim, respeito e amorosidade. É a lei da convivência. O outro, ele tem o direito de escolher a sua caminhada, se ele quer mudar o corpo, mas ele tem que saber que dentro daquilo que Deus proporciona, a escolha reflete em uma responsabilidade que ele vai até a frente. Se ele escolher o mal, ele vai ter que aceitar o problema para a frente que está ali. Mas, a vida é isso. Alô? Acabou o tema, né? Ô, Carlos, eu assisti uma palestra, não vou dizer de quem que foi, porque eu não lembro, mas ali no raio, onde foi tratado justamente esse assunto. E o palestrante dizia que quando a gente encarna, a gente vem como missão de homem ou de mulher. É aquilo que você falou lá no começo. O homem para aprender a terremorosidade, aquela questão toda, e a mulher para ver como o homem na troca, né? Vem como o homem para também conhecer o outro lado. E ali, nessa palestra, ele dizia o seguinte, que quando a gente encarna com determinado sexo, a gente assumiu um compromisso, até porque que tem todo o preparo para a reencarnação, as escolhas para reencarnação. Quando chega aqui que a pessoa faz uma outra opção sexual, ela está deixando de cumprir aquilo que ela tinha se programado, né? E que futuramente, então, ela teria que honrar essa questão dessa mudança na escolha dela. Essa foi a única coisa que eu escutei a nível de espiritualidade da mudança sexual. não sei se está certo, não sei se está errado, mas foi o que eu ouvi, que existe o compromisso que não está sendo cumprido. É, mas é, não só na área sexual, mas é, ou no corpo, na escolha do sexo, é todas as nossas escolhas. André Luiz disse que nós somos desistentes, o que é desistente? Nós não cumprimos nossos objetivos das encarnações. O sexo é mais um dos compromissos. Lógico que a gente, quando a gente escolhe um corpo físico e aceita o corpo físico, a gente sabe das dificuldades que a gente vai passar por ali. Então, quanto mais, eu volto a dizer, respeite a amorosidade. Quanto mais você tiver isso, não precisa afrontar a sociedade, não precisa fazer a rebeldia, né, ou entrar no que eu desejo. Muitas vezes, o desejo não é adequado, ele pode criar uma situação adversa. Mas, respeite a posição do outro. Ele está assumindo, com ele mesmo, a responsabilidade da ação. Então, eu achei, respeitando, aceitando, desde a hora que eu uso da parte de extravasar a emoção de forma errônea, é o caminho que ele escolheu. Pode ser que depois ele se ajuste novamente lá na frente. Na verdade, o juiz, o maior juiz é a nossa consciência, né? É a nossa consciência, vai ser nós, vamos voltar lá, por que eu fiz isso? Aí é ele que está trabalhando. agora nós não podemos agregar esse valor negativo. Entendeu? E o que nós fazemos? Como a gente criou aquele ranço, aquela, como é que diz, faltou a palavra? Preconceito. Preconceito. A gente vai julgando, a gente pega, a gente vem, igual temos Jesus com a mulher adulta, a gente vai cheio de pedra no bolso, para jogar para fora. e às vezes, muitas vezes, a gente está fazendo mais errado do que essa turma que está na amorosidade ali. Então, vamos deixar esse preconceito, vamos usar a lei do amor e vamos trabalhar essa coisa que é difícil, trabalhar sexo, essa palavra, tanto na ação como em pensamento e tudo, é algo complicado. E ninguém hoje que está encarnado tem aquela carteirinha branca dizendo assim, ó, não posso. Todos cometemos ou erros agora ou escrevemos de erros anteriores. Então, não julgueis para não serem julgados. E o nosso tempo também acabou. Só um minutinho antes de fazer a prece. Vamos lá, quem gostou de fazer a prece para encerrar a nossa atividade de hoje? Esse assunto continua na semana que vem, né? Então, a gente ainda pode discutir mais alguma coisa. Agradecido que somos, Senhor, a oportunidade do estudo da noite, do aprendizado. Agradecemos a espiritualidade que nos amparou e nos intuíu durante este trabalho de estudo para que possamos levar essa semana os conhecimentos que aqui tivemos na noite de hoje como reflexão para as nossas mudanças e nosso crescimento espiritual e evolução. Com a oração que o Senhor nos ensinou, pedimos autorização para dar os trabalhos da noite como encerrados. Pai nosso que estás no céu, santificado Senhor seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dicas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cairmos em tentações mas livrai, Senhor, de todos os mares que assim seja. A ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria e a Mãe de Jesus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa passagem que assim seja. E assim com esta oração damos por encerrados os estudos da noite de hoje. Que assim seja.